Olá, galerinha! Aqui é a Rei e eu vim fazer um vídeo super divertido, super divertido, palco pra vocês! Fica aqui, Jô! Super divertido, super divertido, dum-dum-dum-dum-dum! Nossa Senhora! Gente, olha só, essa banda, ela é muito nova, essa tá um super desafio! É verdade, porque é recente, na verdade eu acho recente, eu não sei muito bem sobre ela. É um sucesso agora recente, né? É um sucesso recente! É, e sempre que eu falo banda, quando eu falo, não se usa mais o termo banda! Ai meu Deus, deixa eu ver como a gente tá atualizada, né? É um conjunto! É um conjunto musical, entendeu? É um grupo musical, entendeu? Banda é aquilo que faz... Ah, entendi! Então gente, esse grupo musical aí está super em alta, eu achei muito legal a proposta deles! É! Só que, como a dica não há... Não sei se todo mundo conhece ainda! É, não sei se... Ou todo mundo conhece, só a gente não conhecia e está desatualizada! É verdade! Uma dica, não é o BTS! Não é o BTS! É, não é o BTS! Então, vamos mais uma vez pra ver se a gente... Vamos! Super divertido, muito divertido! Vamos agora com vocês! Super divertido, super divertido! Do 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 do! Esse do 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 é? Eu faço errado! É! Enfim, nós viemos gravar um vídeo super divertido pra vocês! E dessa vez é desafio! Um desafio que está super em alta no YouTube! Ai meu Deus do céu! Que é come, passa ou ignora! Come! Come! Passa! Passa! Ou ignora! Ignora! A gente vai explicar como é que funciona pra vocês! Mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó! Muito like! E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal e ative o sininho! Uh! Pra ficar por dentro de todos os vídeos! Assim que nós postamos! Mais ou menos! Mas tudo bem! Começou bem! Foi caindo! E se inscreva também no meu canal com Rui Mundo da Rê e do Rui! A gente sempre posta vários vídeos divertidos lá! Vale a pena conferir! Depois desse vídeo! E tem também... Au! Au! O canal dos meus filhinhos! Fofura Master! Fofura Master! Mundo do Pim Pim Pim! Se inscreve lá que eles estão postando vários vídeos! Vale a pena conferir! Então... Acompanhe o vídeo! Bom galerinha! Como é que vai funcionar este desafio? Cada uma de nós tem duas plaquinhas de cada! Então... Duas ignora! Duas ignora! Duas passa! Duas passa! E o outro ignora! Meu Deus! Volta aqui! Duas come! Daí! O Rui que é a nossa produção hoje! Vai trazer pra gente! Algo fechado! Que a gente não sabe o que que é! E a gente sem ver vai ter que escolher! Come! Que vai ter que comer a coisa! É! Passa! Vai ter que passar ou no rosto ou no cabelo! Ai meu Deus do céu! Meu cabelo tão bonito! E ignora! Tipo deixa passar! Deixa pra lá! Já é! Não faz nada! E ai usou uma vez a placa rasga! Não pode usar mais! Só pode usar! São seis rodadas então! Seis rodadas! Gente do céu! Tô nervosa amiga! Muita coisa pode acontecer aqui gente! Tô nervosa gente! Tem comer ou passar no rosto ou no cabelo? Tô preocupada! Eu também! Sabe por que? Porque tá mais de longe do Rui! Exatamente! Olha só! A ideia da Renata! Dando esse poder na mão do Rui gente! Imagina se vem uma tinta rosa e eu ponho! Pode ser! E eu ponho passa! Você vai ter que passar na carne ou no cabelo! E se você tirar e comer vai ter que comer! Gente! Vamos começar isso logo com o senhor! Time Bruna! Hoje é nosso dia! Tô sentindo! Entendeu? Time Rê! E que venha o primeiro elemento! Está vindo aqui! Ai! Você já sabe o que você vai colocar? Não! Minha não pode chora! Ai! Eu quero ver! Chegou! Põe a bandeja mais pra trás pra galera ver! Ai! Eu já sei o que eu vou fazer! Pera aí! Eu vou escolher! Tá! Vai ser ao mesmo tempo? Tem que mostrar ao mesmo tempo hein! 1, 2, 3 e... O que que você botou? Eu me contou! 1, 2, 3 e... O que que você botou? Eu me contou! Ai meu Deus! Abre e vê lá! Tentou voltar! Vamos! Vamos! É! Arrasgar! Arrasgar! Depois! Eu achei que a primeira coisa ruim é botar alguma coisa polêmica! Não sei! Eu arristei! Por isso que eu falei! Vou ignorar! Eu falei assim! Se tiver alguma coisa ruim eu quero comer logo! Cheio de brinde do picles por aí! O que? Ai meu Deus! A gente não pensou! Imagina passar na cara! Ai nossa mãe! Não ficou não! Comia pior ainda! Ai gente! Olha só! Se não aceitar! Se não quiser! Pode não querer! Pode não querer! Pode não querer! Aí a gente vai dar 100 reais! Aaaaah! Vamos abrir outro! Abre você que ignorou amigo! Comendo! 1, 2, 3 e... Aaaaah! 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 Vem que você tá pegando aí tudo direitinho! Tá até aqui! Ai meu Deus do céu! Gente! O Rui falou! Aaaaah! Aaaaah! Só cena! Só cena! Tá achando que essa promissão tá comprada hein! Aaaaah! Aaaaah! Eu fiquei tão animada que a câmera até travou aí! Ai meu Deus do céu! Mas gente! Estamos aqui tudo resolvido! E ó! Leite moça! Agora imagina se você... Pelo menos tu colocou... Ignora! Imagina se você põe em passo e tem que ficar o vídeo inteiro com o leite moça lambuzado! Vai ter que ficar com o lambuzado na cara! No lambuzado o vídeo inteiro! E a pessoa que tá indo por mim! É a própria pessoa que passa ou é você que passa? Não! Você que passa mas tem que ser justa! Ai meu Deus! Gente! Eu vou aproveitar aqui o meu come! Eu acho que já saiu um bom de come! Será que tem mais bons de come? Será que você vai colocar tudo bom? Ai! É! Ah não! Porque isso seria ruim pra passa! Exatamente! Caramba! É verdade! É que dependendo da coisa tem que ser boa também porque pode ser boa pra comer ou não pode ser boa pra botar lá na cara! É verdade! Não pode ser boa pra comer ou não pode ser boa pra comer! Vai saber! Gente! É difícil isso aqui! Ou nem dos dois! Complicado! Complicado! Bom! Produção! Guarda! Eu quero continuar comendo! Obviamente! Complicado! Pode levar! Nossa! Eu mandei bem! Mandou bem mesmo! E vamos pro próximo! Eu vou contra os meus instintos! Porque eu vi que eu tô... Não tá sacando nada! Não tá sacando nada! Não tá sacando nada! Hum! Eu mandei muito bem! Não sei se terei mais sortes! Então deixa eu ver o que que eu vou! Ai gente! Eu assim! Não comi! Mas também não... Não foi nenhum perrengue! Podia ser pior! Ai eu não sei! O que eu faço! Ah já sei! Vou fazer isso aqui! Então vamos lá em! 1, 2, 3 e vai! Por que você escolheu? Passa o que? É na cara? É! Ou no cabelo! Eu acho que eu fui falando gente, eu fui passando também! Ai de novo eu vou passar! Você tá rindo! Abre aí que você vai ver. Esse é o último momento de felicidade. Vai você, meu. Vai você. Agora eu tô com medo. O Rui riu muito. Um, dois, três e... Ah! Cleme pasta de pimenta. Será que vai arde? Isso arde no rosto? Com certeza. Meu Deus do céu. Arde se passar no rosto? Eu vou passar no cabelo. Eu vou passar no cabelo. Eu vou passar no cabelo. Não, passou o pior ainda, menina. O lugar mais sensível. Então eu vou passar tipo um blush. Porque aí se arder e ficar vermelho, vai ficar bozadinho pelo menos. Acho que vamos ver gente chorando no programa hoje. Meu Deus do céu. Eu vou fazer assim, gente. Como se fosse um bronzeado. Gente, lembrando, não façam isso em casa. Porque eu não sei a alergia que isso pode dar. É, tô sentada. Então se forem fazer em casa, não façam o blush. Não façam isso em casa, gente. Pelo amor de Deus. Agora vamos botar a mesma quantidade. É. Você acha que tá boa essa quantidade pra você? Tá, então essa quantidade eu passo no rosto e essa quantidade você passa no cabelo. Então deixa eu passar no rosto. Você quer conversar? Quero, porque eu tô com medo. Bom, mas olha só. Se eu tivesse que comer, seria pior. Será que... Não vou entrar com uma cara. Não passou nada. Calma, eu tô vendo primeiro se vai ter pra ver se eu dou pra trás. Ué, não pode dar pra trás. Eu não queria falar agora. Não, mas você vai passar muito perto do olho. Não é? Vai arder, vai direto pro seu olho. Você ia ter passado no queixo, na testa. Vai passar aqui. Ai, gente, tá começando a dar uma reação. Acho que eu vou dar pra trás. Não é? Pode? Pode aí, perde o ponto. Eu tô com medo. Eu não sei se é porque tá gelado ou porque tá ardendo muito. É porque você não tá muito perto do olho. O olho não tá ardendo. O que tá ardendo é a bochecha. Tô com medo. Tá ficando inchado, hein? É, tá rodando. Tá rodando, tá rodando, tá rodando. É que ele tá me falando pra eu tirar aí embaixo. Tá ardendo muito. Não é que embaixo agora eu tô ardendo muito. Ai! Meu Deus do céu. Tá muito vermelho? Tá vermelho? Tá vermelho. Passa uma água. Tá vermelho, eu faço uma água. Gente, então um corte pra eu tirar aqui. Sô, tô rolando. Tá dando pra ver aí? Um corte aí, um pedaço do rosto. Gente, tá muito vermelho? Tu tem que vir perto aqui. Eu vou... Pode tirar aí pra mostrar. Eu vou tirar porque tá começando a arder, gente. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera que tá vermelho demais. A Bruna aceitou passar no cabelo. Vamos ver se ela vai... Consiga passar tudo isso. Tá muito vermelho? Tá vermelhão. Então deixa eu tirar, gente. Socorro. Vem cá, eu vou rir. Já dá um close aqui no meu cabelo. É, vai lá no cabelo. Será que o cabelo vai... O cabelo já é vermelho? Ele é tom sobre tom, gente. Sabe aquele lindezo? Nossa, mas só o cheiro aqui... Que coisa horrível. Tá linda, Bruna. Parabéns. O cheiro disso é muito forte. É, essa pimenta... Só o cheiro, ele já veio, aquele cheiro ardido. Essa pimenta é a mais forte que eu já vi. Eu nunca vi uma mais forte que essa. Nossa senhora. Tô rindo. Vamos lá. Gente, eu já voltei aqui ainda. Está ardendo muito, mesmo depois de ter lavado. E o meu tá ardendo no meu rosto só de ficar com isso aqui perto. Essa pimenta, ela é... Ela é muito forte. Ela deve ter aquelas escalas de pimenta. Ela deve ser tipo nível 3, 4. Com certeza. Gente, é muito forte. Com certeza. Bom, eu já escolhi, eu não quero que você veja, eu posso escolher. Então vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... O que você escolheu? Ah, igual! Vocês estão mais em torno de uma da outra. Vamos ver. O Rui não fez nenhuma cara, então deve ser alguma coisa boa. Come aí. Vamos rasgar nossas placas. Você tá me copiando. Você tá me copiando. Olha lá. Meu Deus. Olha que você tá perdendo, tá? Só pra se lembrar de antes. Só pra se lembrar disso. É verdade. Vai, agora vou eu, porque você não tá dando sorte. 1, 2, 3 e... Ah, gostosinho! Não é não. Puro não, gente. Mostarda preta pura é horrível. Mostarda preta. Mostarda preta. Mulher de sopa cheia. Que isso? Ah, essa aí deve ser juvenil. Ah, meu Deus. Não, acho que tem que ser essa, senão fica muita coisa. É muito ruim. Mas essa é cheia, ó. Essa é cheia? É. Ó, tá assim. Mentira o que eu falei. Eu pensei que era só um pouquinho. Ela é ardida, essa mostarda, gente. Tá dando até uma coisa na minha boca. Dá, dá, dá. Mas é de limão, não sei explicar. Contoxi a cara toda. É. Tipo, eu acho que deve ter limão nisso. Oi, gente. É muito ácido. Mas eu acho que se passasse assim, você fica um pouco dançado. Eu tô quase chorando. É. Esse a gente tinha que ter ignorado. Esse era pra ignorar. Mas a gente não sabe o que tem mais por aí, amiga. É verdade. Vai saber. Vai saber que tem o Briga e o Picles. É. Então, vamos pro próximo. Cobraram três plaquinhas. Chupa cookie. Vamos lá. Tu ainda tem um come? Eu tenho um come, um ignore e um passe. Tá. E você? Tem dois ignore e um passe. Oi, ó. Ai, meu Deus. Bom, gente. Eu tô perdendo, mas eu acho que eu vou dar uma reviravolta aí, hein? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer também. Um, dois, três e vai. O que a Bruna colocou? Come. Por que você tá vendo? É pior do que essa aqui dentro aí. Passa. Passa. Ai, vamos rasgar. O Rui tá rindo muito bem. Uma se deu bem e uma se deu muito mal. Ih, ai, meu Deus. Ué, mas... Não tem mais. Vê aí. Ai, eu tô ganhando a mão. Tá mais, tira você, tira você. Um, dois, três e... Tira a Toite! Ai, eu não acredito. Tira a Toite. Gente, eu vou ter que comer de verdade. Ah, mas de morango? Eu vou pôr. É de morango, tudo bem. Gente, eu vou até pôr, sabe onde? Aonde? É! Com a pimenta pra ver se hidrata, gente. Ó, um cheirinho bonzão de morango. Cara, gente, não dá pra comer isso. Nossa! É, é cheiroso. Eu vou dar uma lumbidinha pra ver se é comestível. Eu acho que não é comestível, por isso se chama hidratante para o rosto. É de morango. É aquela observação, para uso externo. É, para uso externo, não é pra comer. Eca! Não tem como, né? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Perdeu o ponto, volta um a um, tudo igual. Ai, é muito ruim. Como você caiu? Tem gosto de... Ai, gente. Tá vindo, hein? Ai, nossa, tem gosto muito ruim. Um pouquinho que eu peguei. Lógico, a minha hidratante. É, o cheiro tá tão forte, então. Põe mais pra dentro, pra galerinha conseguir ver direito. Tá querendo morrer teu dedo, mesmo? Deixa o pessoal me explicar. Isso. Bom, vamos lá, hein? Um, dois, três e... O que é que você colocou? Ah, o seu ignoro, né? Eu ignorei também. Talvez vamos já esgar. Sem graça, então. Essa é uma rodada assim. É, uma rodada assim. Vamos ver se a gente se livrou de uma boa. Sim, ou que a gente deixou de comer uma coisa gostosa, né? Batom! Amiga, tu tinha que ter colocado o passa. Eu tinha que ter colocado o passa. E agora o que vai vir que eu vou ter que passar? Imagina se vem o cocôzinho do Pimples agora. Tu não tem, mas ignora. Eu só tenho ignoro e a Bruna só tem passa. Então vamos ver o que que vem. Ai, meu Deus. Isso vai decidir o jogo todo. Se eu conseguir passar, eu vou... É, vai te matar. É, senão eu vou perder. É, seja lá o que for. Olha, o cabelo já tá. Eu vou fazer. Deixa eu ver se... Ah, meu cabelo vai cair. É verdade. Será que meu cabelo vai cair? Tu fica com essa primeira coisa? Se vier um cocô, você passa? Porque você falou que vai fazer qualquer coisa. Olha só, o Rui tá fazendo, cara. Mas você tá dando ideia. Você tá dando ideia. Ele falou que já tava tudo pronto. Tem só uma dica. Tá fresquinho. Ele falou que já tava tudo pronto e separado, gente. Então... Gente, é minha última opção. Ou eu passo, ou eu perco o jogo. Porque tá tudo empatado. Tan, 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 tan. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você tem aquelas lamas medicinais? Ai, meu Deus do céu. Eu vou pôr medicinal. Ai, imagina. Vai, tira pra mim, amiga, que eu tô nervosa. Um, dois, três e... Ai, que delícia. Cobertura de chocolate. Você já tem que comer pra passar, tipo... Mas eu vou passar. Não, vou passar no cabelo. Ah, sem dúvida. Não, não. A regra é... Não, não. A regra é... Produção, a regra é passa no rosto ou no cabelo. Não, não. É, só é. Não, não tem. Só pode passar uma vez no cabelo. Não tem essa regra. Estamos vendo que a Bruna não liga muito para seu cabelo. Pô, minha calda de chocolate, hein? Pera, pode comer, Rui. Tá com um pouquinho de pimenta. Ah, tô no fora. Ai, que delícia. Gente, dá um close nisso aqui. Onde é que você tá dando pra ver? Por favor. Será que isso vai sair do meu cabelo? O cabelo da Bruna virou chocolate com o cabelo. Será que eu vou cortar esse cabelo? Dá pra ver essas partes aqui de pimenta. Dá, vai fazer bem. Gente, olha, amiga, isso vai vir na pra vida, cara. Eu não sei que eu vou conseguir tirar, gente. Eu não sei o que eu vou conseguir tirar, gente. Se eu tiver careca, é por isso. Grava a Bruna ali no pet shop, por favor. Gente, era melhor ter passado no rosto que sai, no cabelo. Ainda tá sujando tua blusa aqui. Não, não, não. Em nome da arte, em nome do jogo, pelo menos eu não perdi. Empatou, é verdade. Empatou. É, galerinha, empatou. Então, gente, se vocês deixarem aí, ó, 5 mil likes, a gente pode fazer um desempate. Pode fazer um desempate. Então, galerinha, deixa aí, ó, 5 mil likes. 5 mil likes, gente, molezinha. Que a gente volta. Que não seja um nível tão maior. Eu quero mais. Gente, olha esse cabelinho aqui, maravilhoso. Gente, a única coisa ruim pra mim foi a pimenta que, caramba, você comeu... O meu leite foi usado e tá saindo limpo. Olha o meu estado, gente. E hidratada ainda. E hidratada. Eu comi um pouco de hidratante, comi mostarda e tô toda suja. É verdade. Foi um empate, mas quase uma vitória. Eu preciso de uma revanche, gente. Eu preciso de uma revanche. Então, galerinha, não se esqueça de deixar sempre, ó, muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ative o sininho pra ficar por dentro dos vídeos assim que nós postarmos. E se inscreva também no meu canal com o Rui, mundo da rede e do Rui. A gente sempre posta vários vídeos. Vamo ver a conferir. E tem também o canal dos nossos filhos. A gente fica assim, acho que essa pimenta não fez muito bem certo. E também o canal dos nossos filhinhos lindos, Mundo do Pimpe Picles, corre lá que está cheio de vídeo legal. Então, nos vemos no próximo vídeo.